Como é que você aprende as técnicas nessa época Antes Antes internet, tá ligado? Como é que você desenvolvia as paradas? Foi isso que eu até comentei Foi do que? Pra saber algum traço fino Ou não sei o que Às vezes eu Tava no evento Ou via uma outra pessoa pintando Aí eu olhava assim Eu acho isso até hoje Porque você tinha que falar de um jeito Tipo na manha, que os caras não ensinavam não Aí se o cara já te conhecia Tinha um filho assim Fala, não, ó Sei lá, pega um papelzinho Enrola ele Coloca dentro do cap O traço sai fino Ou que nem muitos usam Coloca um sacola Eu prefiro fazer esse esquema do papelzinho Enrolar e colocar lá dentro do cap Que é menos sujeira Que você só enrola Encaixa lá Que agora você coloca o plástico Querendo ou não Fica toda aquela lama cera Agora não O papel você colocou ali, ó Mano Você vai fazer Tanto vai fazer o que for Era porque era aqueles cap Não sei se você lembra De colorginho antigo Que era dessa tamanho Aí pra fazer fat cap Você fazia o que? Pegava um estilete E cortava ele, né? Tava na parte do bico Você vinha com o estilete E cortava ele, né? Tipo fazia um risco Assim, ó Porque aí ele já saia E eu cheguei um tempo Também Nessa época Aí eu cheguei até Sei até tipo Pela Pela X-Roll E a coloplique Assim, onde os caras Tipo me dão as latas É, irmão? Teve um apoio já E outra Eu tenho Nem sei se assumiu Tá lá Tem até uma latinha Desse tamanho Assim, tamanho dessa aqui Pequenininha Da X-Roll Assim, que eu ganhei Eu ganhava até aquele suporte Que você colocava assim Na lata Tipo um gatilho, né? Pra pintar assim Esse bagulho é de miliano Muito antigo Muito antigo E tá voltando agora Outra roupagem Outra fita Tipo, é Vem com o bagulho Mais pra mim morar Mas ó Já vem já de mó tempo Tá ligado? Mas essa técnica aí Dá pra fazer uns cap modernos também? De botar um papelzinho Botar uma sacolinha Dá também Mesma fita Mesma fita Porque Mas a A verdade de tudo É isso aqui O apertar do dedo Porque assim O cap Ele já tem aquela A setinha Não tem uma setinha E aquela marcação Ali, mano É onde mostra Onde tem que vir um aperto Porque Se você dá uma apertadinha Pra trás Que Vai O cap tá aqui Ele tem aquele risquinho No meio Não tem? Aí quando você vai apertar ele Você dá aquele Pra trás Ele fecha Por isso que tem aquela O risquinho, tá ligado? Ele tá aqui assim, né? Aí quando você aperta Ele dobra assim Pra dentro, tá ligado? Então Por isso que você Quanto mais você apertar pra trás Ele É que ele vai fechando a válvula Tá ligado? Então Então a gente vai falar Isso é o segredo Do cap Porque tem esse risquinho, tá ligado? Sim, mano É isso, tá ligado? É, tem Tipo Uma das lendas dos gêmeos É essa fita De fazer Traço fino com fat cap Tá ligado? Porque é tudo Controle do dedo Isso que eu ia perguntar Se tem uma galera Que consegue fazer Um traço fino Um bagulho só com o dedo Aqui, ó Consegue, né? Eu faço o trampo assim Você não bota Na sua pãozinha É só? Não, não É, é Porque é o dedo, mano Posso pegar um fat cap É, e Você vai na manhã E consegue, mano Por isso que assim Quem quase vê meus trampos aí Vê o Quando vê de perto os traços Você vê que eu dou aquela explosão E tipo Depois no final Então Eu brinco com o traço, né? Tipo Peguei já, mãe Então faço aquela explosão Depois eu venho afinando Aí volta de novo Então é tudo dedo, mano Mas o que? É o tempo Exato É o autocontrole do dedo Isso, é o tempo Mas Até então Eu também Claro que eu já utilizei Esse bagulho com papel Claro Na época Tudo bem se usar também Não Isso aí pra mim É normal, mano O que importa É o resultado final Do Do seu trampo Você vai conseguir passar Aquilo que você quer É, o que importa é isso Não é assim Não, não é bafo Não, não é bafo O que importa pra mim É o resultado final Não adianta nascer Fazer mó A expectativa Chegando na hora Você não passou O que você queria Até porque Tipo o cara que vai ver O amigo que vai ver Depois do grafito Não vai saber Se você botou o papelzinho Se fez compreensão do dedo O que importa é o resultado final Sim É, mas tem aquelas pessoas Que analisam tudo Ai, a luz Colocou aqui Papum Não, mas eu falava Você Analistas, né Isso aí tem em tudo, mano Não só em grafite Qualquer coisa Que você for fazer Na sua vida, mano Até perante Isso aqui Que vocês estão fazendo Sempre vai ter um A Marina que o diga Você sempre vai ter um Pra falar Deixa ela quieta lá Ela falou que Eu sou sem noção Não sei o que Falei que ela falava Quem quer saber A fofoca inteira Compra Faz um Bagulho aqui Pro quadro Isso Assina o Olifãs da Alquimia Claro A gente fala Toda foca Só vai ter a Dani Lá no Olifãs E aí a gente conta Todas fofocas peladas E peladas Ela falou que Ela concordou Ela concordou A gente anunciando Em primeira mão Ganha 10% de desconto Ainda ganha adesivo Lá, hein Vai ter uma adesivo Ah, na teta Mano Nós nem temos Uma época Caralho A série É um bagulho sério Boa, pai